Por que você está tão triste? Por que você está tão pra baixo? Deus, Ele já falou pra você que já vai resolver esse teu problema. Então não desista, não. Não pare, por favor. Deus, Ele tem contemplado cada lágrima que tem derramado no teu rosto. Cada desespero do teu coração. Ele tem visto quando você tem tentado contra a tua própria vida. E você não tem feito nada contra você. Sabe por quê? Porque existe uma promessa que Deus colocou na tua mão. E quando você olha pra essa promessa, você logo entende que alguém precisa de você. É, Deus está tocando agora na tua alma. Ele me ou como um tredefai. Ele está dizendo assim. Quando tu pensa em fazer uma besteira, tu logo pensa naquilo que é teu. Tu olha pra esse teu filho, tu olha pra essa tua filha. E tu diz assim, Deus, eu não vou fazer essa besteira. Porque essa pessoa precisa de mim. Você é uma âncora. E a tua promessa que está vivo. Precisa de você. E Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você. Acalma teu coração. Acalma tua alma. Porque tudo isso vai passar. Tudo que você está vivenciando de humilhação. Vai passar. Porque Deus tem visto o que tu tem passado aí. Calada. E muitas das vezes com vontade mesmo de tirar tua própria vida. Mas Deus, Ele cuida tanto. Ele não deixa tu chegar a esse ponto. Sabe por que Deus me trouxe hoje aqui? Foi pra dizer pra você. Que você é exclusividade do Senhor. Eu sei que tem momento da nossa vida. Que a gente pensa que tudo acabou, né? Que não tem mais jeito. Que não tem mais solução. Mas eu garanto a você que no final de tudo. Deus chega pra mostrar que Ele muda o contexto da história. E Deus tem visto quantas das vezes tu tem se esforçado pra sorrir. E por dentro chorando, gritando. Um grito preso na alma. Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você. Que Ele não vai desistir tão fácil de você. Deus não vai desistir de você. Não vai. O inimigo não vai conseguir roubar aquilo que é teu. Você está se preocupando à toa. Você está se preocupando. Meu Deus, será que vão levar o que eu tenho, Deus? E Deus está dizendo. Não vou deixar. Eu contemplo o teu coração e a tua angústia. Nos momentos mais difíceis da tua vida. Eu sou teu Deus que te levanto e te renovo. E te sustento com a destra da minha justiça. E eu não vou te deixar desamparada, filha. Aguenta tão somente um pouquinho aí. Tá doendo, tá difícil. Mas o socorro tá chegando como resposta na tua vida. Às vezes você fica aí se perguntando. Deus, como é que eu ainda aguento estar nesse lugar? Deus, como é que eu ainda estou aqui? Passando por tudo isso, Senhor. O inimigo fica querendo botar um desespero dentro do teu coração. O inimigo fica querendo botar um desespero dentro da tua alma. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. A última palavra. A última palavra vem de Deus. A palavra de Deus vai falar lá em Eclesiastes. Que há um tempo de chorar. Mas há um tempo de sorrir. E Deus está dizendo que o teu tempo de vitória está chegando na tua vida. Só não desista. Deus me trouxe aqui pra implorar você. Não desista. Não é porque hoje não deu certo que amanhã não vai dar. Não é porque amanhã não deu certo que depois da manhã não vai dar. Vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando. De tanto você martelar esse prego. Uma hora esse prego vai entrar. E Deus vai mostrar que ele é fiel para cumprir na tua vida. Há uma plateia de pé esperando a tua queda. Esperando que você desista. Que você pule daquela ponte. Que você pule na frente de um ônibus. Há uma plateia de invejosos. Que tem ódio da tua cara. Querendo ver tua queda. Mas Deus me trouxe hoje aqui pra te dizer que eles não vão conseguir. Porque Deus te renova é hoje. Deus pega pela tua mão é hoje. Porque Deus tá vendo que tu tá vendo esse vídeo aí chorando. Dizendo Deus tu tá falando comigo. Deus eu precisava dessa resposta. E assim diz o Senhor. Que todo esse pesadelo que tu tem tido ultimamente na tua vida. É Deus te mostrando que tá quebrando o laço. O arco do forte foi quebrado. A lança foi quebrada. E toda maldição jogada contra tua vida foi estraçalhado. Você não tá só. Deus visita até o teu sono quando tu tá dormindo. E ele se responsabiliza pelo aquilo que não vai bem. Tem sido difícil pra você aguentar tudo isso aí, né? Às vezes dá vontade de sumir. Às vezes dá vontade de voltar pro mesmo lugar. A qual você começou do zero. Você não vai voltar. Pra estacar zero, não. Você vai voltar. Mas vai voltar é com honra. Como cabeça. Pra todos verem que você saiu como cauda. Ainda mais voltou foi como cabeça de exaltação na tua vida. Então não tire tua vida. Não se desespere. Aguenta mais um pouquinho. Aquieta tua alma. Aquieta o teu coração. E deixa Deus trabalhar. Porque Ele tá trabalhando ao teu favor. Agora, nesse exato momento. Se você crer que Deus, ainda essa semana, vai fazer uma grande providência na tua vida. Aperta aqui embaixo com o coraçãozinho. Curta com o coraçãozinho aqui embaixo. Se você crer que a tua promessa hoje tá de pé. Compartilha essa live. Manda pro teu amigo. Manda pra tua amiga. Quem tá precisando. Eu quero dizer uma coisa aqui. Como anjo de Deus. Que eu tô hoje aqui como anjo. Pra dizer pra tua vida. Que Deus vai colocar muito mais na tua mão. Do que o diabo tem querido roubar. Vai ser em dobro. A glória da segunda casa. Vai ser tão grande. Que você não vai saber nem onde colocar esse sorriso. Porque você nasceu pra sorrir. Tira essa tristeza do olhar. Tira esse semblante de derrota, de tristeza. Porque Deus te chamou hoje. Pra dizer que estás traçalhando tudo aquilo que tá te ferindo hoje. Pra botar a mão dele potente. Te sarar hoje. Sarar a tua ferida. Eu te imploro que não desisto. Não pare. Deus ele tem contemplado cada lágrima que tem derramado sobre o teu rosto. Tem sido fácil você aguentar toda essa responsabilidade em cima de você? Não. Mas é porque Deus conta contigo. Deus ele te colocou nesse deserto. Nessa capacitação. Porque ele conta contigo. Não é à toa que você tá aí não. É porque Deus sabe da tua capacidade. Quando o professor tá em silêncio. É porque ele sabe que o aluno é capaz de passar na prova. Deus tá dizendo. Eu te coloquei na prova. Mas você vai sair dessa prova. Contando vitória. Vitória. Tu vai sair dessa prova. Cantando vitória. Como outra defaide que me odorou uma naia. Séria da araia. Contando vitória. Deus abençoe tua vida. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Eu creio que... Pessoas que querem se matar, Deus vai salvar. É hoje. Não tem depressão. Deus tá entrando com cura hoje. Deus tá entrando com provisão hoje. Na tua vida. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.